Você já se alongou hoje? Olá, eu me chamo Tatiana, sou técnica de segurança do trabalho dos reais e estou aqui para demonstrar alguns exercícios de alongamento para melhorar sua flexibilidade e evitar dores e desconfortos no seu corpo. Vamos lá? Os exercícios que serão demonstrados podem ser feitos no ambiente de trabalho, antes, durante ou após a jornada de trabalho. Vá no seu limite e tente ampliar esse limite aos poucos. Você pode iniciar com 10 segundos para cada alongamento. Flexione seu braço esquerdo por trás do seu corpo. Inclinte seu pescoço para o lado direito e, com o auxílio da sua mão direita, alongue o pescoço. Volte à posição inicial e repita do outro lado. Gire seu pescoço para o lado esquerdo por 10 segundos. Relaxe os ombros e sinta o alongamento do seu pescoço. Volte à posição inicial e repita do outro lado. Aproxime os ombros à frente do seu corpo e afaste-os, abrindo bem o seu peitoral. Mantenha essa movimentação constante e respiração sempre ativa. Para finalizar esse exercício, volte à posição inicial, relaxando seus ombros. Inicie a rotação frontal dos seus ombros e mantenha essa movimentação por três ciclos. Na sequência, você vai inverter o sentido da movimentação. O exercício tem como foco principal o relaxamento dos ombros. Flexione um pouco os seus joelhos, entrelaça os dedos da mão e extenda os seus braços à frente do corpo. Esconda a cabeça entre os braços e arredonde a sua coluna. Para finalizar, faça o caminho contrário. Além sua coluna, eleve sua cabeça, abaixe os braços e extenda os joelhos voltando à posição inicial. Alongamento de abdômen. Flexione os joelhos, apoie suas mãos na lombar. Incline o tronco levemente para trás e olhe para cima. Para finalizar, aproxime o queixo do peitoral, alinhe a coluna e traga os braços na lateral do corpo e extenda os joelhos. Alongamento de tríceps. Leve sua mão esquerda para trás do ombro direito. Com a mão direita, segure o cotovelo e puxe para dentro, alongando seu tríceps. Mantenha o olhar à frente e preserve sua coluna reta. Retorne à posição inicial e, na sequência, repita do outro lado. Eleve o braço direito à frente do seu corpo, flexionando o punho direito. Apoie sua mão esquerda sobre o dorso da sua mão direita e puxe na direção do seu corpo. Retorne os braços à posição inicial e repita do outro lado. Extenda o braço direito à frente do seu corpo, mantendo o punho em extensão com os dedos apontados para cima. Apoie sua mão esquerda sobre a palma da sua mão direita e puxe na direção do seu corpo. Retorne os braços à posição inicial e repita do outro lado. Eleve os braços à frente do corpo, feche os punhos e alterne flexão e extensão dos punhos. Para finalizar, neutralize os punhos, abra os punhos e mãos, volte os braços para a posição inicial. Alongamento de quadríceps Segure seu pé direito atrás do seu corpo e puxe. Se necessário, utilize o braço esquerdo para se apoiar. Retorne o pé direito ao chão e repita do outro lado. Alongamento posterior das pernas Afaste seus pés, leve suas mãos na direção da ponta dos dedos dos seus pés, enrolando sua coluna aos poucos. Quando chegar nessa posição, relaxe seus ombros e pescoço. Para esse exercício, os joelhos devem estar totalmente estendidos para auxiliar no alongamento da parte posterior da perna. Para retornar, desbloqueie os joelhos e desenrole a sua coluna aos poucos. Exercício de respiração Aliado aos exercícios, é importante adotar uma postura correta durante a jornada de trabalho. Se você ainda não assistiu ao vídeo que ensinamos sobre postura correta ao citar, é só clicar nesse link. Se você preferir, pode fazer esses exercícios em grupo. Gostou da temática? Se você achou esse conteúdo relevante, compartilhe com seus colegas de trabalho. Para mais informações sobre ergonomia, entre em contato pelo e-mail da equipe de segurança do trabalho. Até mais!